Safra Nacional de Grãos deve ultrapassar 160 milhões de toneladas. Estudantes que participam do FIES podem receber o recurso por até dois semestres após o período regular. E veja também nesta edição do NBR Notícias. A judoca que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres é recebida em Brasília e vai levar o fogo simbólico da pátria no desfile de 7 de setembro. Os preparativos para a festa de amanhã em Brasília. Você vai conhecer também um pouco da história do Dia da Independência. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mudanças no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A partir de agora, o aluno pode receber o recurso financeiro por até dois semestres após o período regular. A reportagem é de Leandro Alarcon. Mariana faz psicologia. Está no quinto semestre e estuda numa universidade particular em Brasília. A mensalidade do curso é de R$ 1.200,00. Dinheiro que pesaria no orçamento dela se não fosse a ajuda do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. O dinheiro que eu talvez desembolsaria para pagar a faculdade, porque psicologia é um curso caro, eu não teria como fazer, na verdade. E o FIES me possibilitou isso. Assim como a Mariana, outros 305 mil alunos conseguiram o financiamento do FIES neste ano para pagar o curso. Quase o dobro de contratos registrados no ano passado. Isso porque algumas alterações no plano de pagamento do financiamento deixaram o FIES mais atrativo aos estudantes. A taxa de juros caiu. Antes era de 9% ao ano e em 2010 passou a ser de pouco mais de 3%. Além disso, o estudante só começa a pagar o empréstimo um ano e meio depois de se formar. Em um curso de quatro anos, por exemplo, o beneficiário tem 14 anos e meio para pagar a dívida com a Caixa Econômica Federal. E essa semana foi anunciada mais uma novidade para o programa. A partir de agora, os estudantes de universidades particulares que recebem apoio do FIES e que não conseguirem se formar dentro do prazo do curso, vão poder estender o contrato com o programa de financiamento estudantil por até dois semestres. Às vezes ele tem um problema ao final do curso e agora ele terá mais dois semestres para que ele possa concluir o curso dele. Todas essas medidas são na direção de beneficiar e permitir cada vez mais que alunos de baixa renda tenham acesso ao ensino superior. É mais uma possibilidade, mais uma oportunidade para os cidadãos, para as pessoas crescerem, para as pessoas acreditar, seguir no sonho. Um programa da Embratur quer aumentar o número de agentes especialistas em apresentar o nosso país lá fora como destino turístico. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Esses agentes de turismo vão participar de um curso presencial e também pela internet. Depois, eles vão vir ao Brasil para conhecer o nosso país. A ideia é que depois voltem aos seus países de origem e ajudem a divulgar o Brasil e aumentar o número de turistas para cá. Quem explica para a gente esse projeto é o Marcelo Pedroso, diretor de mercados internacionais da Embratur. Como é que é essa capacitação dos agentes de viagens estrangeiros? É um treinamento onde eles recebem informações sobre o nosso país, dados que vão ajudá-los como história, geografia, as regiões do nosso país. Dados sobre geografia brasileira de uma maneira geral, que vão auxiliá-los no momento de venda do país. À medida que eles conhecem mais do nosso país, vai ser mais fácil vender pacotes turísticos para o Brasil. E como é que a gente, enquanto a gente pode aumentar o número de turistas para cá com uma iniciativa como essa? Bom, a nossa expectativa, a nossa meta é dobrar o número de turistas que o Brasil vai receber até 2020. Saltando dos 5,4 milhões que foi o número de 2011 para 10 milhões em 2020. Então nós esperamos que essa medida, essa iniciativa, auxilie no crescimento do número de turistas no nosso país e faça com que nós consigamos chegar às nossas metas. Até agora, esse projeto de capacitação dos agentes já chegou em quais países, quais países que já participam desse programa? Bom, nós estamos fazendo em mercados, os principais mercados da Europa, onde nós atuamos, Estados Unidos e América Latina. Agora na América Latina, por exemplo, estamos fazendo um grande evento, que é o Go to Brazil, na próxima segunda-feira, na próxima terça-feira na Argentina. Que é um evento focado em operadores de turismo e agentes de viagem, exatamente para treiná-los e capacitá-los nesse momento em que o Brasil se prepara para receber turistas para a Copa do Mundo. E além disso, nós fazemos nesse final de semana um show do Gilberto Gil, também na Argentina, para promover o nosso país e trabalhar o relacionamento com esses operadores. Muito obrigada pelas informações. Atualmente já existem 500 agentes especializados no turismo para o Brasil, no exterior. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. O IBGE e a Conab divulgaram hoje as estimativas para a safra de grãos 2011-2012. Para o IBGE, a safra nacional deve chegar a 164 milhões e meio de toneladas. Um aumento de 2,8% em relação a 2011. Esse resultado indica um novo recorde para a produção. E um levantamento da Conab confirma o recorde. Os técnicos preveem a colheita de 165,9 milhões de toneladas. Hoje o programa Bom Dia, Ministro, recebeu o Marcelo Crivella da Pesca. Ele falou sobre o Plano Safra 2012-2013 para o setor pesqueiro, um projeto inédito no país. Serão destinados cerca de 6 bilhões de reais, próximo disso, para financiar aquicultores, a modernização da nossa indústria, a revitalização dos barcos. Nós vamos incluir o pescado no programa de aquisição de alimentos. Queremos dar preço mínimo, queremos dar seguro da safra. Enfim, revitalizar todo o nosso setor pesqueiro. E falando em pescado, você come peixe fresco pelo menos duas vezes por semana? Isso é que os Ministérios da Pesca e da Saúde recomendam. Um guia alimentar e uma campanha nacional querem aumentar o consumo de pescado no país. Neste restaurante, o destaque da cozinha é o peixe. A tilápia é grelhada na chapa e, antes de ir para a mesa do cliente, recebe uma dose caprichada de molho. A casa está sempre lotada e, com tanta procura, a média de consumo nos quatro restaurantes da rede é de uma tonelada de peixe por semana. Eu imaginava que ia fazer um pouco de sucesso, porque era um peixe fresco, não era congelado, né? Mas eu nunca imaginei que as pessoas fossem gostar tanto. Me surpreendeu. O alto consumo de peixe nos restaurantes foi verificado em um levantamento feito entre 2008 e 2009. A pesquisa revelou que os brasileiros não têm costume de comer peixe em casa. A gente tem um hábito lá no trabalho de consumir de uma a duas vezes por semana. A gente tenta comer um peixe para variar o cardápio, tudo, consumir uma carne leve, gostosa. A gente tenta sempre vir por aqui em espaços que oferecem esse tipo de culinária. Além de ser um alimento saboroso, o peixe faz bem para a saúde. Quem come o pescado frequentemente previne doenças do coração, diminui o nível de colesterol e ativa a memória. A recomendação do consumo de peixe fresco pelo menos duas vezes na semana está no Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde. O alimento é indicado para todas as faixas etárias, devido às propriedades nutritivas. O peixe é um alimento muito saudável. Ele contém uma quantidade adequada de proteína, uma proteína de alto valor biológico, que tem os aminoácidos necessários. Ele contém vitamina B12, cálcio e, em especial, ele contém um tipo de gordura que é uma gordura saudável. É uma gordura que protege o nosso organismo em relação às doenças cardiovasculares. Então, se recomenda que a população consuma pelo menos duas vezes por semana peixes, nas suas diferentes formas de preparo. Mas, apesar de todos os benefícios, ainda há uma diferença muito grande de consumo de pescado entre as regiões do país. No centro-oeste e sul, o consumo anual é de pouco mais de 1,5 kg por pessoa. No sudeste, 2 kg. No nordeste, quase 5 kg. E na região norte, mais de 17 kg. Para aumentar o consumo médio de peixe para 12 kg por ano, quantidade recomendada pela Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Pesca e Aquicultura está fazendo uma campanha junto à população. Nos países com nível de desenvolvimento semelhante ao nosso, esse consumo é muito maior. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, o primeiro alimento como fonte de proteína é o peixe. Depois é que vem o frango, o boi e o porco. Aliás, no mundo, o consumo é peixe, porco, boi e frango. No Brasil, é completamente diferente. A gente come frango, depois a gente come carne de boi, depois a gente come suína e, por último, a gente come peixe. Talvez esse seja o grande problema da saúde pública hoje no Brasil e que obriga o governo a distribuir remédios gratuitamente para pressão alta. O guia com as informações alimentares está no site do Ministério da Saúde. Nele, você pode fazer, inclusive, um teste para avaliar como anda a alimentação. E no site do Ministério da Pesca, tem um link para a programação da Semana do Peixe, com várias receitas deliciosas utilizando pescado. O Cenas do Brasil desta noite é sobre os desafios do setor ferroviário brasileiro. O programa vai ao ar aqui na NBR, logo mais, às 8h30 da noite. Ver um trem passar, estar dentro de um trem, é algo que faz bem para mim. Aqui não é sangue, aqui é trenzinho carregando sangue. Hoje o setor ferroviário brasileiro emprega 41.455 trabalhadores diretos e indiretos. Me sinto orgulhoso de fazer parte da ferrovia porque é o transporte mais econômico do país e a gente transporta a economia do Brasil. O plano de investimentos em logística ferrovias. Os desafios do setor ferroviário brasileiro em debate no Cenas do Brasil. Ao vivo, nesta quinta, 8h30 da noite, aqui na TV NBR. Com mais dois ouros na natação conquistados nesta quinta-feira, o Brasil passa a ocupar a oitava posição geral nas Paralimpíadas com 29 medalhas. Em Londres, medalhistas brasileiros despertam o interesse da criançada para o esporte. Confira na reportagem de Ana Gabriela Salles. Eles só querem ver de perto os heróis brasileiros. Turistas de várias partes do mundo cercam os medalhistas para tirar foto e sentir o peso da medalha. Peso que o esgrimista gaúcho Giovanni Guissoni carrega com orgulho. Ele fez história ao conquistar a primeira medalha paralímpica para o Brasil na esgrima em cadeira de rodas e de ouro. Minha primeira Paralimpíada, né? E consegui uma medalha de ouro. Então, é sinal que os meus trabalhos que eu vinha fazendo e venho fazendo, tá dando tudo certo, né? Giovanni perdeu o movimento das pernas depois de um tiro durante um assalto em 2004. Em 2008, conheceu a esgrima e não parou mais. O técnico dele conta que o ouro é fruto do talento, disciplina e superação do atleta, que chega a pegar três ônibus para ir aos treinos em Porto Alegre e depende do Bolsa Atleta para se manter no esporte. Se a gente chegou aqui hoje, é fruto do nosso trabalho e de todo o apoio que o Comitê Paralímpico dá de suporte para a esgrima, né? Se a esgrima está chegando a esse nível, é pelo trabalho desenvolvido no comitê que proporcionou isso. A festa do atletismo, que já conquistou mais de dez medalhas em Londres, também contagiou os turistas no Parque Olímpico. Esse estudante inglês disse inspirar nos atletas brasileiros. Pela primeira vez, os atletas guia, que ajudam a conduzir os velocistas com deficiência visual nas provas, também ganharam medalha. Para Fábio Dias, que ganhou o bronze junto com a velocista Júlia Carol, o reconhecimento veio em boa hora. Quando um guia recebe essa medalha, não é só dele, é por todos aqueles que brigam no movimento em prol de nós. Já que nós teiramos juntos, competimos juntos, sofremos juntos, choramos juntos, é hora de sorrir. Agora o sorriso está completo. Júlia Carol é uma das mais jovens da delegação brasileira em Londres. Aos 20 anos, já levará um bronze de sua primeira Paralimpíada e já sonha com o Rio em 2016. A gente vai trabalhar para chegar em Rio em 2016, se Deus quiser, com muito mais medalhas. A sociedade passa a ver essas pessoas com outro olhar, porque consegue ver que se elas conseguem superar limites, também consegue superar as barreiras que ainda existem na sociedade do preconceito. E isso é muito importante para a inclusão dessas pessoas. Investir na formação de novos atletas e também incentivar a cidadania. É o programa Esporte e Lazer da Cidade, que só em Recife atende 3.200 pessoas. Entre as 24 modalidades, algumas são só para pessoas com deficiência, como o Goal Ball. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Fundada em 1536, Recife é uma das maiores metrópoles do Nordeste. Segundo o último censo do IBGE, tem mais de um milhão e meio de pessoas. Mas além de uma numerosa população e uma cultura característica, a cidade também desenvolve projetos sociais de esporte e lazer que mudam a vida de milhares de pessoas. O PELC tem uma proposta de garantir o direito das pessoas ao acesso ao esporte e lazer. Então, na medida em que a gente consegue fazer essa parceria entre o Prefeitura do Recife e o Governo Federal, a gente está conseguindo implementar programas de esporte e lazer em várias comunidades da nossa cidade. O programa Esporte e Lazer na Cidade existe desde 2004 no Recife. 24 modalidades esportivas são oferecidas a 3.200 participantes de todas as idades. O judô é uma delas. Vinícius tem só 12 anos, mas já está de olho no futuro. Penso em entrar na Olimpíada, ser um campeão, né? Além das Olimpíadas, as Paralimpíadas são outra meta. Entre os alunos estão pessoas com deficiência. Gutenberg Lima tem deficiência auditiva e só voltou a lutar por conta do PELC. A técnica dele diz que ele quer conhecer pessoas e ganhar medalhas em 2016 no Rio de Janeiro. Ele diz que sonha alto, que ele quer competir, que quer ganhar medalhas sim. Este é um exemplo de inclusão. O técnico dos garotos teve paralisia cerebral ao nascer, o que não o impede de ser uma autoridade em quadra. Ele treina, corrige, orienta e utiliza parte do dinheiro que recebe, pouco mais de 600 reais, com os próprios alunos. E das 24 modalidades esportivas do PELC em Recife, algumas são direcionadas exclusivamente às pessoas com deficiência, como o golbol. Disputado por três jogadores de cada lado com deficiência visual, os pés dão lugar às mãos em arremessos contra o gol adversário. O objetivo do jogo é marcar gols com uma bola especial, que tem um guiso dentro dela. Vence o time que tiver mais pontaria. Kim Wagner é maçoterapeuta. Há cinco anos joga golbol e um sonho não sai da cabeça. O meu sonho, como de qualquer outro atleta de golbol, é chegar um dia e poder defender a seleção brasileira. É atrás disso que eu corro, é por isso que eu jogo, primeiramente porque eu gosto. E eu gostaria muito de um dia ter a oportunidade de defender o meu país. Tudo pronto para o desfile de 7 de setembro em Brasília. São 14 quilômetros de grades de segurança distribuídas pela avenida, por onde vão passar as atrações. A estrutura montada para o desfile vai contar com arquibancadas cobertas para 20 mil pessoas. A véspera do 7 de setembro foi marcada por muito trabalho na Esplanada dos Ministérios. Momento de organizar, limpar, esticar lonas de vinil e dar os últimos retoques na decoração. Mais de 580 toneladas de equipamentos vindos de São Paulo formam a infraestrutura montada aqui na Esplanada dos Ministérios para receber o público que vai assistir ao desfile de 7 de setembro. São 14 quilômetros de grades de segurança distribuídas pela avenida, por onde vão passar mais de 3.800 militares e civis, participantes do desfile e 103 viaturas. Dois geradores garantem o funcionamento de sistemas elétricos. E o público, estimado em 25 mil pessoas, vai contar com 196 banheiros químicos e 3 telões para acompanhar os detalhes do desfile. As autoridades vão ficar em cinco tribunas de honra, com capacidade para mil pessoas. Somente as arquibancadas cobertas têm a capacidade de abrigar cerca de 20 mil pessoas. E quem quiser se posicionar bem em frente ao palanque presidencial e de autoridades, vai precisar chegar cedo. O evento da pátria começa às 9 horas da manhã desta sexta-feira. Olha, o público vai ter a abertura do desfile, a condução do fogo simbólico pela judoca Sara Menezes, medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres. Depois, tem uma atração bastante interessante, que é aquela pirâmide humana na motocicleta, sempre com a tentativa de bater um novo recorde. E durante o desfile, cada instituição que participa do desfile, começando pelos colégios aqui do Distrito Federal, haverá uma representação de cada região do país. Este ano, o tema do desfile de 7 de setembro é a geração de oportunidades. No alto de cada um dos 17 prédios da Esplanada dos Ministérios, painéis trazem mensagens sobre direitos e conquistas do povo brasileiro. O tema, ele vem para dar uma roupagem, para que as pessoas reflitam sobre algumas questões e para que elas também se enxerguem como participantes dessa festa. A questão da oportunidade, da forma como a gente está destacando, é a maneira como, por meio de ações, as oportunidades que o indivíduo recebe servem para a transformação dele e do país. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal. E de lá para cá, a data vem sendo celebrada. Só em Brasília, desde que a cidade passou a ser capital do país, o desfile da pátria já aconteceu em três lugares diferentes. E a cada ano, uma novidade. 7 de setembro de 1944, um desfile militar em comemoração à independência do Brasil inaugurou a Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Uma multidão tomou conta do local. Na época, o presidente era Getúlio Vargas. De acordo com o arquivo histórico do exército, há informação de que os desfiles de 7 de setembro começaram ainda no século XIX. Essas comemorações, na verdade, tiveram origem com a Revolução Francesa, que acontece na virada do século XVIII para o século XIX, e terão uma afirmação, digamos assim, consolidada com a era napoleônica. Napoleão é aquele governante francês que vai estender a Revolução pela Europa com vitórias militares. E essas vitórias, na verdade, não apenas ampliam o poder nacional francês, como significam a vitória da própria nacionalidade. Então, o século XIX, a partir daí, vai ser marcado também pelo século do nacionalismo. Com a mudança da capital para Brasília, os desfiles de 7 de setembro deixaram de ser no Rio de Janeiro e passaram a acontecer no eixo rodoviário de Brasília. Mais tarde, mudaram para o setor militar urbano e, a partir do governo Lula, em 2003, para a Esplanada dos Ministérios, onde reuniu cerca de 50 mil pessoas. Naquele ano, o desfile contou com uma maior participação da sociedade. Bandas de escolas públicas e paraquedistas saltaram segurando a bandeira do Brasil. Para este militar, que participou de uma série de desfiles, o momento de estar lá, na avenida, é de muita emoção. Nós que desfilamos, sabemos o quanto é interessante esse movimento de 7 de setembro para sacudir esse país. Eu sei que o meu país existe. Quando eu passo no palanque e olho sem aquela autoridade, a gente sente aquela emoção. O meu coração vibra. Em 2011, foi a vez da primeira mulher presidenta do país abrir as comemorações do 7 de setembro. Também na Esplanada dos Ministérios, cerca de 40 mil pessoas acompanharam das arquibancadas e dos gramados o desfile. A presidenta Dilma Rousseff percorreu no Rolls Royce o trajeto até a tribuna presidencial. E, afinal, o que é o 7 de setembro? Significa muita paz e alegria para o nosso país maravilhoso, minha terra natal. É uma data nacional que a gente comemora a independência do Brasil e é um momento que a gente aproveita para refletir um pouco sobre a nossa nação, a nossa sociedade, os problemas que nos afligem. A confirmação da nossa nacionalidade, extremamente importante para a história da nossa família, da nossa nação, para a construção e continuidade da nossa luta. 7 de setembro é o dia em que comemoramos a independência do Brasil, data em que o país se tornou separado politicamente de Portugal. E isso ocorreu em 1822. A data foi transformada em feriado nacional. Na verdade, todo ser humano busca a sua identidade, tanto pessoal, quanto coletiva, quanto social. E a identidade coletiva é exatamente a nação que o mundo contemporâneo construiu. Então, nesse sentido, comemorar essas datas significa também comemorar a nossa própria identidade coletiva, a nossa identidade social, como agentes da própria história. E hoje, 190 anos depois da independência, o Brasil é um país que tem como lema ordem e progresso, como diz a nossa bandeira. O país agora vive uma plena democracia. Isso me orgulha muito. Nós estamos hoje com a democracia em funcionamento. Censuramos presidente, participamos de todas as necessidades que o país precisa. O país está democraticamente realizado. E amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a NBR transmite ao vivo todo o desfile de 7 de setembro. Não perca. E Brasília recebeu hoje a judoca piauiense Sara Menezes, que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres. A atleta entrou para a história do esporte como a primeira mulher brasileira a conquistar o ouro na modalidade em Olimpíadas. Sara foi recebida pelo ministro do esporte, Aldo Rebelo. A atleta de 22 anos recebe o Bolsa Atleta desde 2006, quando entrou para a categoria nacional. E para quem está pensando nos próximos Jogos Olímpicos, tem novidade. O Ministério do Esporte vai anunciar na semana que vem o Plano Medalha, que vai apoiar os atletas brasileiros que vão participar das Olimpíadas de 2016. Sara vai conduzir o fogo simbólico da pátria aqui no desfile do 7 de setembro, em Brasília. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Olimpíadas do NBR, a TV 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 do NBR. Olimpíadas do NBR, a TV do NBR, a TV do NBR.